Tá nervoso? Então vai pescar. Que tal em tentar fisgar um peixe em um dos cartões postais de Campo Grande? A lagoa Itatiaia? É, se aqui tá pra peixe, não sabemos. Mas que a água tá bem mais alta. Olha aí, ó, isso sim é fato. A lagoa está bem cheia agora, né? Tá lindo, agora tá mandando limpar. Tá muito bonito. É outro cenário, né? É outro cenário, área de lazer pra trazer as crianças, pra tomar o açaí. A forte chuva que caiu na manhã dessa quarta-feira em Campo Grande chegou a alagar algumas regiões da nossa capital, como por exemplo das mediações da saída para Três Lagoas. Aqui, mais precisamente falando também na lagoa Itatiaia, o volume da água, felizmente, subiu bastante. O cenário já é outro, o gramado bastante verde e o nível da água que estava bem baixo agora está bem mais acima. Veja a altura que tá a água ali no símbolo do local. O peixe, agora repare nesta imagem que fizemos no final de setembro passado. A lagoa estava praticamente seca. A água ficava quase 30 metros da escultura do peixe. Hoje, a base do peixe ali está encoberta pela água. A lagoa Itatiaia fica na bacia do Bandeira, que conta com vários córregos, cabaça, portinho Pache e o Lago do Amor também. No gramado, hoje, bem verde, dá para andar de bike, se divertir, passear ou apenas curtir a natureza e família, como a dona Leila, os netos Isaac, no colo e o Davi. Você gosta de vir aqui também? Sim. E o que você gosta de fazer aqui na lagoa? Ver os peixinhos. É uma qualidade de lazer, para os moradores, até para as pessoas virem visitar. Quando se fala assim, ah, lagoa Itatiaia, onde fica, onde fica? Você pode falar, é um ponto de referência de lazer no final de semana, né? Mas o que não dá para continuar fazendo é isso aí, ó. Veja quanta sujeira jogada por quem não respeita o meio ambiente e nem as pessoas que frequentam o local. Se eu venho passear e eu venho fazer um piquenique, né, que esses são os meus netos, eu trago. Eu junto todo o meu lixinho, levo, põe no meu carro e levo, jogo na minha casa, na minha lixeira. Você põe, né, no lugar, aqui tem lixeiras espalhadas para isso, né? Então, eu acho que a população também tem que colaborar. Eu acho que precisa muito isso, a consciência das pessoas e o bom senso.